Coisa linda, famosa, se amará Vem se eu bater na sua cara, vem se chama safada Vem fazer amor, fazer amor, fazer amor Coisa linda, famosa, se amará Vem se eu bater na sua cara, vem se chama de etária Vem fazer amor, assim gostoso Já gosto linda, famosa, coisa carinhosa A samara traz, a samara traz Você sabe o que mais será? Fui bem ou bem de, olhado se bem de A samara traz, a samara traz Eu tô até com medo, hein? Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me dá? Por que você me dá? É? Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me dá? Por que você me dá? Ei, 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 ei